oi galera estamos aqui para mais um vídeo de mario então galera vamos apertar aqui e eu vou selecionar ele ok selecionei o mario, bora começar a partida ok selecionei eu não sei se vocês estão ouvindo o barulho porque ok oi galera vai deixando o teu like e se inscrevendo no canal compartilhando com seus amigos deixa eu pular aqui vocês já viram o mario aqui no canal eu achei vocês já viram o mario o que estou trazendo aqui pelo free é pelo free eu jogava pelo videogame e não jogava pelo computador agora eu estou me lembrando man let's go né galera let's go eu vou pegar aqui rapaz é essa então eu vou selecionar eu vou selecionar 3, 2, 1 1 oi 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 peguei o gulgumero peguei o gulgumero fui lá bora para outra partida bora lá bora oi 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 tem aqui, ó galera, eu sei vocês já viram eu gravando aqui ó, Mario, mas que vai ser tudo bem, eu gravei mais né, eu gravei mais pelo videogame, eu não gravei mais pelo vídeo, ó vou tirar meu fone, vou tirar meu fone, meu deus, não consigo ouvir nada, galera, eu usei, eu não consegui mais jogar epa, pera aí vai, perdi meu poder não, eu morri no meio, eu acho, eu vou querer passar nessa fase, bota aí no comentário, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilhe, deixa eu pegar o cheque e continuar e aí O que é isso? eu to jogando pelo teclado, eu to jogando pelo pc galera, eu não to jogando pelo videogame galera como tu sabe, eu jogo no freebie, eu jogo no freebie galera é galera, quem não tá ligado, eu jogo pelo freebie ok vocês que quiserem jogar comigo no freebie ai, só bota ai quem conseguiu entrar porque não é pelo google, é pelo outro aplicativo, não é pelo google vocês querem outro vídeo ensinando como entrar no freebie, então dai vamos aprender tomar cuidado, tomar cuidado, opa boa, pulei, pulei ufa, pulei, 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 consegui, consegui galera, consegui, consegui, chegou na fase que legal, chegou na fase galera, como tá ligado, chegou na fase e que tá mais difícil a segunda fase que a primeira fase de pulei com Pedro né, eu não testei isso porque tá meu Deus, eu sou burro, eu sou burro galera, pulei, igual louco, ufa, pulei, igual louco ó, eu preciso tomar muito cuidado porque, eu preciso tomar muito cuidado porque, eu preciso tomar muito, 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 muito cuidado morre, fica cresce morre, fica cresce morre aqui ó né, muito cuidado não, porque eu sou, boa, eu consigo nem pular galera, game over, game over, game over, é, game over, vamos tentar tudo de novo, ah não, acho o de luiz, não sei, eu vou demais, eu vou demais, eu vou demais, eu sei B, ah, B é menino, Bi, a B, ou Ah eu posso usar, meu Deus Galera, eu não usei, não sabia, os caras que não botaram, porque eu aperto B, não funciona nada. Vamos ver, a gente vai conseguir agora ir aqui, vamos tentar ir aqui pra pegar flor vermelha pra pular aqui sem morrer, sem morrer galera, sem morrer, 5 vídeos sem morrer. Morre o bichão, não tem medo, isso vai ser mais difícil rapaziada, mano, por favor, consegue, é pra deixar o like, se inscrever galera, antes que eu não curtiu, agora é mais perigoso, eu consegui, eu consegui galera, só porque vocês deixaram o like, não deixaram o like não, por isso eu perdi, não deixaram o like, não deixaram o like galera, bom, que barrigado, meu Deus galera, não deixaram o like, coisa feia, não deixaram o like galera, eu vou dizer o like, se inscreve no canal. E aí 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 eu morri uma vez, porque eu tava indo, oh galera, é pra deixar o like galera, deixa o like aqui ó, mas não consigo nem passar pra segunda, o que, que bom aqui, vamos ver, hum, tô com medo, não dá, eu aperto bem ó, eu posso trocar ó, ó o Crestinho, agora não posso, não posso, não posso morrer ó, supremo e de fogo se o velho os cara é velho, eu tô morrendo ah, ah não, eu não consigo passar na segunda primeira então galera, o vídeo é ficando por aqui, vocês gostaram, maninha, se maninha, vocês querem mais vídeos sobre o Mario, ou vocês querem outro minigame aí, só escolherem e botarem no comentário, eu quero continuar Mario ou eu vou pra outro minigame, ok? Então é isso, falou, tchau, fui! E aí 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 E aí